A partir do mês que vem, os beneficiários de planos de saúde coletivos ou de empresas poderão cancelar o plano sem pagar multa ou cumprir o prazo de fidelidade. A nova determinação foi avaliada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dona Maria das Graças estava insatisfeita com o plano de saúde que tinha. Decidiu cancelar, mas teve que esperar um ano para romper o contrato. É, esperei um ano para poder me desligar, senão eu iria pagar a multa. Esse mesmo período de espera era exigido de empresas, sindicatos, associações ou entidades de classe. Agora, com a mudança, o beneficiário de plano coletivo por adesão ou empresarial pode rescindir o contrato sem cumprir prazo ou pagar qualquer valor extra. A determinação foi motivada por uma ação do PROCON do Rio de Janeiro e vai valer para todo o Brasil. Ele viu que as exigências hoje, pela resolução 195 de 2009, ela torna-se abusiva. Ele acionou a justiça com essa ação pública para quê? Para tentar cancelar e modificar o artigo 17 dessa resolução. A decisão também vale para rescisões de contratos de planos de saúde fechados nos últimos cinco anos. Nesse caso, as operadoras serão contatadas para restituir os consumidores. As empresas vão ter um plano, vão ter que estabelecer um planejamento até mesmo econômico de como que isso vai afetar e as consequências prejudiciais até mesmo para a questão do poder econômico que ela tem hoje e destinar verbas para o pagamento disso. Para os representantes de planos de saúde, a determinação pode causar prejuízos. Na hora que a empresa paga essa diferença, isso de certa forma volta esse custo de volta para o usuário, principalmente no plano coletivo por adesão. Então, ou seja, novamente a minha visão, realmente foi um tiro que vai acertar o pé. Por esse motivo, as novas contratações terão que ser feitas com mais cautela. Porque quando você faz um estudo e você apresenta um preço, você tem toda uma estrutura. Dentro do preço eu tenho a sinistralidade, eu tenho os custos administrativos, os impostos e o resultado que é necessário ter. A Agência Nacional de Saúde Suplementar informou que o cumprimento da medida deve acontecer até o mês que vem.